Olá, muito bom dia pra você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anguera desta terça-feira. Agora 11 horas e 47 minutos. Bom jornal pra gente. Vamos começar. Olha, está acontecendo agora o julgamento do Coronel da Polícia Militar, César Macario. Ele é acusado de participar de um grupo de extermínio que matou mais de 40 pessoas aqui no Estado. O Matheus Albernazzi está acompanhando toda essa operação, acompanhando os detalhes do julgamento. Foi um caso bastante comentado, não só aqui em Goiás, Matheus, mas no Brasil inteiro, né? Tem previsão pra terminar esse julgamento? Quais são as suas informações? Bom dia. Ainda não há previsão pra terminar o julgamento não, viu, Tiago? Bom dia pra você, bom dia também pra quem está acompanhando a gente. Esse júri começou por volta de 8h30 da manhã aqui no Fórum de Acriuna, na região sudoeste de Goiás. E ainda, né, não há previsão. Daqui a pouco, inclusive, ao meio-dia, vai ter a pausa pro almoço. Ao longo da manhã, várias testemunhas foram ouvidas, inclusive, colegas, né, da Polícia Militar desse coronel. É o Coronel Macario, que hoje está no Banco dos Réus. Vou pedir pro nosso cinegrafista, o Nofe Arantes, mostrar. Bom, nesse momento tem mais uma testemunha sendo ouvida. Eu, Tiago, o Coronel Macario, ele é suspeito de envolvimento na morte de David Dias durante uma perseguição da Polícia Militar em Acriuna. E esse David, ele era suspeito de roubar uma caminhonete. Lembrando que, em 2011, foi iniciada essa operação, o sexto mandamento da Polícia Federal, que investigou um suposto grupo de extermínio dentro da Polícia Militar aqui de Goiás. E aí, desde então, quase todos os processos julgados terminaram com a absolução dos acusados. Veja bem, dos 15 principais processos contra os PMs envolvendo crimes contra a vida, oito terminaram com a absolução, arquivamento ou prescrição. E aí, seis ainda estão tramitando e um teve condenação. Bom, entre os casos que ainda estão em tramitação, estão o duplo homicídio, que aconteceu em 2005, lá em Rio Verde, quando o Fernando Alves e Elivon Alves foram assassinados. E aí, de acordo com a denúncia do Ministério Público, eles foram levados para o hospital já sem vida, impedindo, então, que a perícia fosse feita lá no local do crime. E aí, um segundo outro caso que também deu o que falar, que também está em tramitação, também foi em Rio Verde no mesmo ano. Cinco presos foragidos da cadeia pública de Rio Verde foram executados em uma ação policial na beira do córrego Sapo. E aí, 17 PMs foram absolvidos em 2012, mas aí o Ministério Público recorreu e a ação segue em segunda instância, redistribuído, então, para a segunda Câmara Criminal em abril de 2019. O último processo que tramitava em Goiânia terminou com um júri popular que inocentou quatro policiais denunciados pelo homicídio de Murilo Alves de Macedo, de 26 anos, esse homicídio que aconteceu no dia 27 de agosto de 2010. E aí, os próprios promotores pediram a absolução. E, para finalizar, Tiago, um outro caso que ainda está em tramitação, para a gente dar aí um exemplo, é de um triplo homicídio que aconteceu em 2012, em Aragoiânia, e também o outro caso que está em tramitação é de um homicídio em Alvorada do Norte. Como eu mencionei agora há pouco, Tiago, ainda não há previsão para terminar o júri aqui, mas a gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade, se sair a sentença ou o resultado desse julgamento, a gente volta, se acontecer durante o jornal, eu te chamo aí de volta, Tiago. Para a gente atualizar o pessoal que está em casa, a Operação Sexto, o mandamento que acontece já há bastante tempo, aqui em Goiás, pelo menos 40 pessoas teriam morrido mesmo. É um grupo de extermínio, segundo o Ministério Público e também a Polícia Civil, que investigam toda essa história. Lá em Rio Verde, o policial militar está sendo julgado. Assim que tiver qualquer novidade, o Matheus Albernaz volta para trazer para a gente todas as informações. Por enquanto, muito obrigado, viu, Matheus? Nós não conseguimos contato com a defesa do Coronel Carlos César Macario, que é o policial que está sendo julgado neste momento lá em Rio Verde.